Na cidade de Peçanha, dois irmãos foram detidos pela Polícia Militar suspeitos de ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Um deles é um adolescente de 16 anos. Foram apreendidos uma Garruxa calibre .22 com duas munições do mesmo calibre e uma munição calibre .28.